Maravilhosa! Eu caí E tudo agora lembra você me ver sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu E sei de onde pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote o ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e Shalom Diga o que te fez sentir saudade Bote o ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e Shalom Diga o que te fez sentir saudade Bote o ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e Shalom Juntos e Shalom Juntos e Shalom Tchau.